Residencial Vila Real em Americana, apartamentos prontos, entregues com porcelanato e revestimentos, dois dormitórios, sala de jantar e estar, cozinha, área de serviços e varanda, lazer com piscinas, salão de festas com churrasqueira, playground e quadra poliesportiva. Você pode financiar e usar seu fundo de garantia, condições super facilitadas de pagamento. Conheça o decorado Rua do Flamengo 311 no Jardim Bela Vista. Plantão todos os dias no local, mais do que morar é viver bem. Realização Marbo Empreendimentos. Marbo Empreendimentos.